E eu fico feliz por esse filme ter se realizado agora, porque ele traz reflexões muito importantes e porque eu acho que ele consegue ser um bom entretenimento, além de tudo. Não é um filme que tem apenas temas necessários para a sociedade. Eu reconheço ele como um filme também que ele entretene. E esse era o nosso objetivo desde sempre. Oi, Lázaro, tudo bem? Tudo bem, Jana. Prazer falar com você. O prazer é todo meu. Muito obrigada por abrir o seu tempinho aí na sua agenda, que é super apertado só para falar comigo e para a gente falar um pouquinho do Medida Provisória, Exit Order, que está fazendo o maior sucesso aqui nos festivais, não só aqui nos Estados Unidos, como também no mundo. O ano passado você também recebeu um prêmio. Então, assim, como você se sente? Você imaginava que ia ter toda essa repercussão? Nossa, é um grande brinde a esse projeto da gente, porque no ano passado nós estávamos programados para ir lá para Austin, no Texas, estrear o filme no South by Southwest e no mês seguinte estrear aqui no Brasil. O Corona chegou, a pandemia chegou e cancelou o festival. A gente não sabia mais para onde ir, não sabia o que ia acontecer com o filme. Então, durante uns seis meses eu fiquei achando que tinha perdido essa história de que ia ser aquele filme que ia passar batido e ninguém ia ver, até que a gente começou a aceitar os convites para o filme participar de festivais online. Aí ele foi para a Filadélfia, Memphis, Los Angeles, Washington, Chicago. Ele também em Moscou, Paris está indo agora. E o online deu a possibilidade de muita gente assistir. Muitos críticos, inclusive. Então, eu não esqueci uma coisa linda. A gente, assim, nesse pouco tempo que o filme está sendo mostrado, só de críticas positivas, a gente já tem 45. Vários veículos que talvez, se fosse uma exibição presencial, acabaram vendo o filme. E aí é uma grande alegria. Eu estou muito feliz e aguardando aqui pacientemente para poder mostrar no Brasil, né? Com certeza. É isso que eu ia te falar, porque eu acho que com essa abertura de todo mundo ter acesso ao streaming hoje em dia, eu acho que abriu muitas portas. E mesmo os festivais, assim, eu acho que a gente está tendo muitas oportunidades de assistir filmes que a gente não, talvez, tivesse presencial. Eu mesma não teria assistido alguns filmes que eu assisti do ano passado para cá, né? Então, assim, é muito... Nós super felizes, South by Southwest, super importante. E agora, gente, você vai estar no Lalife, né? Que é o Los Angeles Latino International Film Festival, aqui em Los Angeles. E todo mundo super emocionado, principalmente eu brasileira. E para ter essa... Eu não sei, esse filme, assim, que é muito bom. Vamos combinar? Não, eu acho tão legal poder mostrar para os brasileiros, porque o filme... Eu percebo que o público internacional tem gostado muito, mas eu acho que para um brasileiro tem um sabor especial. Porque tem, por exemplo, homenagens no cenário de alguns cantores, atores, pensadores, que só um brasileiro vai identificar. Tem livros que são mostrados que só um brasileiro vai identificar. Tem músicas que são tocadas ali que só um brasileiro vai sentir como a gente sente. Tem duas músicas da Elza Soares, que eu sei que para um brasileiro é outra coisa ouvir aquela voz, né? Então, eu estou com muita expectativa também. Com certeza. E eu acho que está chamando a atenção do público americano e do público internacional, porque é uma história universal. Pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer país. E é incrível, porque parece que você fez o filme um ano passado, né? Mas não foi. Foi baseado na sua peça teatral, né? Então, assim, conta um pouquinho para a gente a inspiração e trazer a peça teatral para a tela grande, né? Para escrever esse roteiro para a tela grande. Como foi essa adaptação? Olha, Jana, você sabe que um autor baiano chamado Alguém Anunciação, em 2011, me chamou para dirigir um espetáculo chamado Namida Anão. Na verdade, ele me chamou para ser ator, e eu falei para ele que eu achava que eu podia contribuir mais como diretor. Eu dirigi o espetáculo para ficar dois meses em cartaz. O espetáculo acabou ficando quatro anos em cartaz. Em 2012, eu percebi que era um jeito diferente de falar sobre os assuntos do filme. Sobre formação de identidade, sobre racismo, sobre distopia, sobre futuro. Primeiro que era uma peça que juntava humor e drama. E eu falei, hum, esse é um gostinho que é bom a gente experimentar no cinema. Só que aí eu comecei a oferecer para vários diretores amigos meus para transformarem em cinema. E eu falava, gente, olha, essa história aqui é boa para o cinema. E todos eles tinham seus próprios projetos e não quiseram dirigir. Até que em 2013, eu falei, já que ninguém quer, vou dirigir. E nós fizemos um roteiro em 2013. Ele foi sendo adaptado, reescrito durante muitos anos, a várias mãos. Esse último roteiro foi escrito em 2017, pelo Lusa Silveira, que é também o autor de Estômago e Mundo Cão, que são dois filmes ótimos também aqui do nosso país. Pelo Elísio Lopes Júnior, que é um parceiro meu, que escreve um meu programa de entrevistas, Espelho, pelo Aldo e por mim. E a gente filmou essa história, que parece que foi escrita ontem, mas, na verdade, a gente estava fazendo um exercício de pensar num futuro que a gente não queria que acontecesse. Na verdade, o exercício era esse. E falar desse assunto de uma maneira emotiva, usando todos os elementos que a gente tem de entretenimento. O humor, o thriller e a emoção, o drama, né? E eu fico feliz por esse filme ter se realizado agora, porque ele traz reflexões muito importantes e porque eu acho que ele consegue ser um bom entretenimento, além de tudo. Não é um filme que tem apenas temas necessários sobre a sociedade. Eu reconheço ele como um filme também que ele entretém. E esse era o nosso objetivo desde sempre. Eu ia comentar mesmo dessa mistura de gêneros que você fez no filme e tocando num assunto super importante, super relevante, mas de uma maneira leve. E tem essa coisa, essa comédia, esse thriller, um draminha ali a colar. Me lembrou muito os filmes do Jordan Peele. E, assim, é impressionante. Por isso que eu estava comentando que o audiovisual brasileiro está cada vez melhorando, cada vez mais. E o seu filme mostra isso pra mim. É impressionante. Não, o nosso filme foi muito beneficiado pela existência do Jordan Peele. Porque no começo, quando a gente mostrava para os possíveis produtores, eles não entendiam a linguagem. Eles não entendiam o que dava pra falar sobre esse assunto assim. E o roteiro é de antes dos filmes do Jordan Peele. Quando ele apareceu e fez sucesso, todo mundo entendeu o que a gente estava planejando desde 2013. Não, impressionante. E vamos comentar do elenco, né? Que o elenco está estelar. E Alfred, maravilhoso. Já conhecia ele, claro, da série How to Get Away with Murder. E também ele fez os filmes do Harry Potter. E, assim, quero te agradecer que você deu uma oportunidade por ele ser um protagonista de um filme. Porque o menino é talentoso. Eu acho que ele é talentoso. e um desperdício a ele ainda não ter conseguido um projeto maior. Então, assim, conta um pouquinho dessa dinâmica com ele, né? E também Thaís Araújo, claro, óbvio. E o seu Jorge, que está demais. Nossa, é um elenco muito especial. E não, não podemos esquecer de Adriano Esteves, Renata Sorrá, Emicida estreando como ator. É um elenco realmente muito especial. O Alfred, eu comecei a conversar com ele dois anos antes do filme. Porque eu disse assim, garoto, fala português, vamos trabalhar junto, eu vou fazer um filme pra você protagonizar. E a gente começou a conversar, assim, de vez em quando a gente conversava. E foi uma ótima escolha. Porque quando ele chegou pra trabalhar, primeiro que ele é muito disciplinado, ele fala português, mas ele sabia que tinha uma limitação do sotaque. Então ele chegou dois meses antes aqui no Brasil. E sabe o que ele fazia pra estudar? Ele andava de ônibus, pelas ruas, conversando com as pessoas nas praças, indo pras festas. Ele fez isso, ele vivenciou o Brasil pra se preparar pro filme. Um ator absolutamente disciplinado, técnico e emocional. Cada cena que eu fazia com ele era um grande prazer. E eu, como ator, eu dizia assim, nossa, esse menino tem características que um dia, inclusive, eu quero ter. Ele tem uma entrega muito bonita. E eu acho que o resultado do trabalho dele é muito especial. O seu Jorge é um ator que sempre me interessou. É uma persona que me interessa. Ele cantando me interessa. E ele em cena, eu acho que ele tem uma força que o personagem precisava. Ele é um personagem cômico, mas ele, junto com essa força do seu Jorge, a presença dele, a elegância dele, o charme dele, dá um toque especial. E Thaís, além de ser essa parceira de vida, né? Somos casados, mas é uma parceira de vida no trabalho há muito tempo. Thaís tem um trabalho de atriz que me interessa muito. Thaís é uma atriz muito especial. Eu, antes de ser casado com ela, eu já assistia os projetos de Thaís e eu dizia, nossa, que atriz interessante. Quanta potência tem nessa mulher. E no filme, eu acho que ela se entrega lindamente. Tem algumas cenas que ela faz ali que eu revejo, mesmo tendo editado, dirigindo o filme, que ainda assim me toca como se fosse a primeira vez. E isso, eu acho que se estende a todo o elenco, né? Nós temos no filme 77 atores. Alguns deles que não tem nem fala, mas todo mundo deu o seu melhor e estava apaixonado para contar essa história. Não, com certeza. E vamos combinar que o filme foi feito antes da pandemia, né? Talvez se você tivesse escrito no ano passado, talvez você não ia conseguir ter essa amplitude de elenco. O mesmo de... Eu achei muito bacana, muito bonito. Tem umas cenas lá que eu não quero dar spoiler para ninguém. A cena do seu Jorge, quando ele se pinta de branco. Assim, um soco no estômago. Muito forte, mas muito bom. E Thaís, assim, ela encanta a tela toda. Você, assim, agora, o ator, né? O ator Lázaro Ramos, né? Diretor. Você acha que você sendo ator facilita, né? O seu trabalho como diretor com os atores? Olha, eu acho que não facilita tanto, porque eu ainda tenho muito a aprender como diretor, né? Eu me preparei para fazer esse filme, estudei, me cerquei de pessoas muito competentes, mas o meu trabalho como diretor está iniciando, né? Eu dirigi mais teatro, dirigi audiovisual. É um desafio, é uma nova descoberta para mim. Como ator, o que eu acho que me ajudou foi entender que cada ator precisa ser tratado de uma maneira diferente. Nem todo mundo precisa dos mesmos estímulos para funcionar. E isso o trabalho de ator me deu. Eu escutava muito o desejo dos meus atores e tentava fazer com que eles se sentissem donos do projeto também. Porque de verdade são, né? E isso é uma coisa que eu gosto quando o diretor faz comigo. Quando ele diz assim, você também é dono dessa história, o que é que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o seu desejo? E isso eu tentei oferecer aos atores. Com certeza, muito bom. E tem alguma coisa que você não... que você acha que você deixou de fora, que você não conseguiu adaptar ou está tudo ali completinho do jeito que você quis? Olha, só teve uma cena que eu não consegui filmar e eu consegui fazer até uma loucura que eu inventei que foi filmar três finais para o filme. Eu não sabia em que momento do mundo nós estaríamos, então eu escrevi três finais e eu filmei os três. Um dia eu vou postar na internet, vou liberar para as pessoas assistirem, saberem quais eram as outras versões. Mas felizmente a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, apesar de ter sido um filme que foi feito com um orçamento que não era muito grande e num tempo que não era o ideal para o filme. E o ideal para esse filme eram oito semanas, mas a gente conseguiu fazer em cinco semanas e ainda assim a qualidade dele não foi prejudicada. E eu atribuo muito isso à paixão da equipe. Eu tive uma equipe muito apaixonada, muito preparada e que se encantaram com a história. Foi a história que levou esses profissionais a estarem nesse filme. E eu sou muito grato a todas elas e todos eles até hoje, porque eu acho que a gente conseguiu fazer um filmaço mesmo com os desafios que a gente tinha. Não, com certeza. É um filmaço mesmo. E não estou falando porque você está aí na minha frente, não. Porque eu já vi muito filme, muito filme ruim, gente. Tem muito filme bom e tem muito filme ruim também. E outra coisa, a pandemia mostrou que não só o audiovisual, como a literatura, como a arte, ajudou muita gente a passar por estar aí enclausurado, por estar aí preso. Não sei se você concorda com isso, não sei se você sente isso, ou se você sentiu isso ou continua sentindo, porque para mim é muito forte. Não só concordo, como também me beneficio. Acho que eu não quero responder nem como artista, quero responder como público. Durante essa pandemia, os momentos que eu tinha mais angústia, o que me trazia um pouco de cura era alguma manifestação artística. Era ligar o chuveiro, botar uma música alta e cantar junto. Era no fim do dia, depois de ter visto todas as notícias, assistir uma série, assistir um filme. E é muito bonito pensar na arte como cura também, como uma coisa que pode nos proporcionar saúde. Isso dá um orgulho, inclusive, da gente ser artista, de saber que a gente pode oferecer isso para o mundo também, que é um outro tipo de cura, que não está na pílula, não está no remédio, não está na gotinha, está no coração. E além do... Vai estar no Lalife agora, quais outros festivais que a galera vai poder assistir? Tem gente que pode, tem gente que não pode, tem gente que vai ter que esperar. Tem mais alguns festivais que está vindo por aí? Nos Estados Unidos, a gente ainda tem Washington, que vai passar, vai ser exibido em Washington também. Agora a gente vai começar a ir para a Europa, a gente vai para a França no mês de junho. Me perdoem não lembrar o nome dos dois festivais, mas são dois festivais que vão ser exibidos na França. Na Inglaterra, a gente já tem distribuição, ele vai estrear nos cinemas no primeiro semestre do ano que vem. E a gente agora está negociando com as distribuidoras para que o filme estreie nas salas de cinema quando essa pandemia tão dura que a gente está vivendo passar. É, e vamos encontrar um distribuidor aqui também. Estou torcendo para isso. Então é verdade, com certeza. E além da medida provisória, tem algum outro projeto que você está em andamento que você pode falar? Eu sei que tem livro saindo por aí, algum filme, alguma coisa que você pode contar para a gente? Eu, na verdade, como ator, tenho alguns filmes que não estrearam ainda. Eu fiz o Detetives do Prédio Azul, 3, para quem gosta de filme infantil, está para estrear. Tenho um filme chamado As Verdades, do José Eduardo Belmonte, comigo e Drica Moraes, e Bianca Bim. Tenho também para estrear como ator o Silêncio da Chuva, dirigido pelo meu produtor do Medida Provisória e diretor desse filme, Daniel Filho. O filme está muito especial. Passou por alguns festivais, ganhou alguns prêmios também. E eu estou filmando, nesse momento, Aruanas, a segunda temporada da série. Eu faço uma participação especial e escrevendo os meus livros. Eu estou lançando... Esse mês agora, eu vou até mostrar, porque eles estão aqui do lado. Estou lançando dois livros novos infantis. Tem esse aqui, que está agora disponível para quem quiser comprar fora do Brasil, em parceria com o Mundo Bita, o nome é Sinto que Sinto. E os que eu estou lançando esse mês são dois livros infantis. Esse aqui, que é O Pulo do Coelho, que é uma história linda. E A Menina é Dite e a Velha Sentada, que é esse outro livrinho aqui para crianças um pouco maiores, a partir de nove anos de idade. Mas escrever, eu escrevo todo dia. Eu sou apaixonado pela escrita e toda hora vai ter um livro meu novo aí, porque eu vou ficar lançando o livro o tempo todo. Vai ficar escrito. Tem muita coisa para contar, certo? Muita coisa para contar. Ai, gente, que bom, Lázaro. Nossa, é um prazer estar falando contigo. E assim, é muito orgulho. Saiba que os brasileiros aqui nos Estados Unidos têm muito orgulho do sucesso, né? Que alguns brasileiros estão trazendo para cá, mostrando esse olhar diferente do que o brasileiro tem, né? A gente tem um jogo de cintura e eu acho que a gente também tem, pode mostrar esse outro lado nosso também. Muito bom, super agradecida. Espera aí, eu tenho uma coisa importantíssima para falar, porque vai estar à disposição para os brasileiros, porque vai estar na Amazon, na Prime Video, que é um filme chamado Papai é Pop, uma comédia onde eu faço o protagonista do filme, Papai Oliveira, e é baseado no livro do Marcos Pianges, que é um grande palestrante e autor aqui, que fala sobre paternidade. Essa comédia está estreando, provavelmente, no finzinho do segundo semestre, já na Prime Video. Ah, que lindo! Opa aí, ó! Opa aí, ó! Não, gente, que bom, que maravilha! Vou colocar, vamos ficar assim, prestando atenção para quando sair o filme. Nossa, muito bom, Lázaro! Eu queria agradecer muito pelo seu tempo, muito sucesso, você tem uma família linda, muito sucesso para você, você tem, nossa, super orgulhosa, obrigada mesmo pelo seu tempo, viu? É isso, eu que te agradeço, Jana, brigadão! Muito sucesso! Nossa, muito bom, muita história! Muita história! Adorei, papai! Ah, obrigada! Obrigada mesmo! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de gostar e de subscrever ao nosso canal, aqui,